A oportunidade para apresentarmos música, temos a bateria Víctor, a copa da banda, Paulo Negoz, cacafones, Mamãe Sousa Dias, e todos os seus primeiros, o dono da banda, nosso querido Fido. Ação a seu dono nós temos que dizer o seguinte, se não fosse a junta de freguesia de Cascais, hoje o presidente nacional de jazz não era promulgado em Cascais, é incrível, foi graças a eles, imediatamente aos esforços, não só a toda a equipa, mas o pessoal, o pessoal do nosso querido presidente, Pedro Números Soares, eu vou pedir ao Pedro Números Soares que a vinha ter aqui, porque nós contamos com a junta de freguesia, a nossa vizinha aqui é uma super desenhança, temos imensa sorte estarmos aqui e temos imensa sorte, presidente da Câmara, achar que este larga para ser animado e ser alvo de manifestações culturais. Portanto, senhoras e senhores, o nosso presidente da junta, Pedro Números Soares. Obrigado. Mais brechas palavras, agradecer de facto as simpáticas palavras da Maria Viana e não quisermos deixar passar e fazer também uma referência e também uma nota, estando hoje a comemorar o Dia Internacional do Jazz, de nos associarmos e faz todo o sentido de insistir de uma associação, portanto se dica exclusivamente ao Jazz, de promovermos este dia e de facto nós é que agradecemos a animação cultural e tudo o que tem feito também pela cultura em Cascais, pelo que pedia também uma grande salva de palmas à Maria Viana, portanto ao António Salgado e a toda a sua equipa e espero que gostem e que escutem deste dia e de facto de grande agradecer as palavras. O nosso muito obrigado é pelo vosso contributo e o que tem feito também pela cultura em Cascais. O nosso muito obrigado é pelo vosso contributo e pelo vosso contributo e pelo vosso contributo